O Tiro A bomba explodiu e você nem viu clarão Veneno tá na veia e você não quer curar Teu amor foi embora e você nem percebe Que os dias amanhecem e você nem acorda As cores foram embora e você nem se pintou O açúcar foi embora, levou todo o sabor Tristeza, pois um véu em você te secou Agora todas foram embora, só você se ficou Depois que arde o corte sempre alivia Em quantos meses vão passando anestesia O açúcar foi embora, levou todo o sabor E aí E aí